Música 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 Oh, tua cara minha mente O seu mostre O dia 29 de agosto Em cada aniversário De amor Sem chorar Estou dançando em você cada segundo Sentindo a boa, eu vou voar Não sou focar em mim, essa hora já te chamar Não vou nem machucar Não vou nem machucar